Fala Família Superação, tudo bem com vocês? Bom, pra você que vai tentar trabalhar na rua, você que já trabalha na rua com vendas como eu tem cada situação que você se depara com as pessoas que não dá nem pra acreditar na educação das pessoas ou no jeito que a pessoa te recebe por exemplo, eu cheguei na casa de uma cliente eu bati na casa, né? e eu bato sempre com muita alegria e eu já chego dando logo bom dia ou boa tarde, né? e aconteceu o que? eu cheguei nessa cliente e falei bom dia minha senhora sabe o que ela me respondeu? não quero não aí eu falei pra ela o que você não quer minha senhora? não sei eu falei então como você não quer uma coisa que você nem sabe o que é? eu só preciso falar com você um minuto posso começar? ela falou pode aí eu fiz a minha abordagem mostrei o produto pra ela e o que aconteceu no final do dia? no final da venda aquela pessoa que não queria nada eu dei um simples bom dia pra ela ela não quer ou não ela acabou comprando o produto você entende como que as pessoas são? então isso daí não é pra você ficar desanimado você tem vários tipos de pessoas na rua as pessoas educadas as pessoas ignorantes as pessoas que não vão te dar atenção as pessoas muito simpáticas que você vai acabar até pegando uma certa amizade com elas isso vai fazer só o que? você se motivar a continuar o seu trabalho você receber não e você pegar essas pessoas ignorantes que não trata a educação com a educação você simplesmente entra por aqui sai por aqui e segue o seu caminho porque você vai encontrar as pessoas que vão te dar atenção e que vocês vão conseguir fazer as vendas então não desanime com não e não desanime com as pessoas mal educadas continue o seu trabalho e é isso aí essa é mais uma dica do Jonathan Gonçalves que agora eu estou sentadinho aqui para descansar um pouquinho então é exatamente meio dia vou procurar algum lugar para me comer e tamo junto até os próximos vídeos beleza? valeu!